O negocinho tá ficando é bom, hein? Então, pessoal, eu tô indo aqui no rio, depois de não sei quanto tempo, mas calma aí, não é pra tomar banho. Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá aqui, viu? Eu não vim pra tomar banho, não, quem não? Tá bom pra tomar banho, né, não? Nossa, a cratera. Eu vou mostrar pra vocês aqui a cratera que tá aqui. Aí, galerinha, quem vier pra cá, ó, tomou um barzinho. Aí, né? É mesmo, tá bom dela vir agora ver o rio. Então, pessoal, deixa eu... É. Olha o que tem aqui, Esbino. Olha, esse ruim chão. E aí, né? E aí, né? Vem sim, vai demorar, não dá para vir nadar. Você achou que ela é doente? Não, que para a mãe está bom mesmo. Não, não dá para vir. Não, não dá para vir. Aqui no Rio, depois de um sol, eu vim para tomar banho. Eu vou mostrar para vocês a cratera que está com o carro. Aqui no Rio, depois de um sol, eu vim para tomar banho. Aqui no Rio, depois de um sol, eu vim para tomar banho. Aqui no Rio, depois de um sol. Aqui no Rio, depois de um sol, eu vim para tomar banho. Aqui no Rio, depois de um sol, eu vim para tomar banho. Viu que quase perdi meu chinelo pra me pegar o peixe? Ainda bem que eu venho fugir. Que safado! Olha aí, Lércio! Oi, Lércio! Ah, não! O que você tá fazendo aqui, Lércio? Pega lá, Lércio! Mas eu quero que você tenha um monte. Eu tenho que ver aqui. Tem um monte de galer, não pega? Não pega aqui, Lércio! Não, não. Não pega aqui, Lércio! Pega, Lércio! Pega, Lércio! Pode dar tudo, Lércio! Não, ele também é... Pega, Lércio! Pega, Lércio! Eu tenho que ver aqui. Já vei, eu não tenho que ver aqui. Pega, Lércio! Vou fazer tudo bem aqui. Deixem de Jércio! Pega, Lércio! Não vou pegar aqui. Pega, Lércio! Pega, Lércio! Pega e 땅! Pega, que perdi meu tempo! oi 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 o O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um grandão. Ele está pendurado ali, o anzol dele. Nem sei não de cá. O que é isso? 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 O que é isso?